Tudo bom? Aqui tem uma nova coisinha, né? Aqui vai ser a casa do Frankenstein E agora é a casa do Pinguim, ok? E os outros ficam aqui, tá bom? Clique em um gostei, se inscreve no canal Tchau! Eu tô muito bravo Eu tô muito bravo Pra casa daquela Mulher Maravilha voltar Nunca mais Não quero ver Eu vou lá na festa Vou te voar Ô gente, a Mulher Maravilha não tá aí não? Tá lá em cima Só descansando na boa Hum, Mulher Maravilha Você vai ver só Ah, é? Eu sou muito poderosa, Cláudia Meu menino, ataca Agora chega Calma, Fogsai Já que você não acha Fogsai, você está bem? Fogsai, Fogsai Estou bem É melhor eu ir de volta pra minha casa Esse dia foi tão com acesso Eu acho que eu vou dormir Olha Eu acho que eu vou dormir na minha casa Você já foi dormir Mulher Maravilha, você é tão sem graça Deixando o Fogsai e o morcego tão fracos Parabéns, cara Você é o ruim cara do mundo Espera, é vampiro Adeus Nunca mais não quero ver Vou ficar aqui Dessa vez Não Você está deixando Eu perder meus convidados Ah Porque a gente não pode dormir em paz Seu Okan da Silva O quê? Eu não sou Okan da Silva Os cabelos de ouro Não Cabelo amarelo não é de ouro E por que você está com a tia Porque eu gosto de festa, seu louco Sua louca Ah Ixi, cagou-se Ai, ai Cagou-se Não Não, não Não Todo mundo vai ficar aqui Quando eu vou na minha casa Chorar Ninguém não quer mais ir na minha festa Nesses pedos O cara Vai me soltar daqui Não Tá bom então E se você gostou do vídeo O que é que não gostei Se inscreve no canal Tchau Cagou-se 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 Cagou-se